Hoje a nossa capivara vai ter que sair numa prisão super ultra kawaii! Ela foi presa por ser fofinha demais! Como ela pode sair disso? É o que vamos ver! É isso aí, tô presa! Tô presa por ser muito fofa! Olha uma mamela de gordona! E um bichinho gordo, eu não sei o que é isso! Tô presa por ser muito fofa! Aqui tem coisas fofas na minha cela de prisão! Sou uma capivara fofa, o que eu faço? Olha o babai belo de grande! E uma bidipobri! Bidipobri! Eu tenho que sair dessa prisão de fofura, mas antes eu vou no troninho um pouquinho! Estou no troninho e lá lá lá! Pronto, acabou! Agora eu preciso sair daqui sem dar descarga! Isso aí, sem dar descarga! Para de tentar me vender coisa! Eu saio por aqui e é isso aí! Continue golpeando, tá bom! Golpiei, golpiei, continuei golpeando! E aí eu posso sair! Tem pessoas lá embaixo! Mais pessoas são presas por serem fofas demais! Quantas pessoas no Brasil são presas por dia por serem fofas demais? Eu não sei! É uma coisa que eu preciso descobrir algum dia! E é isso, telecinese? Bom, vou apertar aqui! Tem que pular ali! Iá! Minhas pernas curtas de capivara! Já apertei? Então, vamos lá! Agora eu consigo, hein! Iá! Não! Eu não consegui! Para de tentar me vender! Agora eu vou conseguir! Ufa! Quase que eu não consigo! Capivara tem verdinha muito curta! Um Steve cordão dançando! Vai lá, Steve! Quebra tudo! Nossa, quantos gordões dançando! São muitos gordões dançando! E o que é aquilo? É um guarda-se namorou! Não! Eu vou ser pego pela polícia do kawaii! Não! Para de tentar me vender coisa! A polícia do kawaii vai me pegar! Ih, não conseguiu! É muito gordo! Ih, 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 ih Socorro! A polícia kawaii não descansa nunca! Acho que eu já fugi. Melhor não parar. Agora ele não tá mais atrás de mim. Agora. Uma relógia de grandona. E... Para de tentar me vender coisa, ô prisão! Meu Deus! Para uma prisão você gosta de vender coisa, hein? Banheiro masculino. Tá trancado. Vou vir por aqui mesmo. É... Abre a porta aqui. É uma privadinha. Tá entupida. É um buraco. Uma privada mais entupida ainda e outra privada. Tá tudo entupida aqui nessa desgraça. Vamos cavar, 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 aah! Cai. Cai aonde? Onde que é aqui? Tem um monte de Hello Kitty dançando. Ai, mais um hobby para minhas perninhas curtinhas de capivara. Vamos lá. Uma tartaruga ninja. Uma tartaruga ninja bem gorda. Vamos continuar. O hobby. Tudo aqui é gordo, né? Todo mundo fica comendo marshmallow o dia inteiro, aí fica tudo gordo. E eu não. Eu sou esbelta, tá vendo? Eu posso sair aqui e eu nem quebro nenhuma tábua. Ai, eu quebrei uma tábua. Bom. Enfim. Vamos entrar aqui. Nossa, uma boca com dentes. Ui. Que medo. Aonde que eu tô, na verdade, hein? Isso é uma coisa que eu não sei responder. Para de tentar me vender coisa. Tem uma bola aqui. Sai de perto. Será que eu tenho que vir para cá? Não. Eu acho que aqui não é, não. E... Vamos esperar a bola passar. Ai, eu desmontei! Desmontei pela bola! Tem problema. Agora a gente remonta e tenta de novo. Mas a bola dessa vez não vai me pegar. Ha! Eu tenho que vir para cá, né? E eu venho aqui e espero a bolona quente de magma. Uma chocante, chocante, queimante. Passar. Eu tenho que continuar prosseguindo. Uuuh! Continue prosseguindo. E agora eu vou para o outro buraquinho e o outro buraquinho tem uma escada. Vamos lá subir essa escada. Nossa, tá me tentando vender um monte de coisa, hein? E que que é aquilo? Para de tentar me vender coisa, ô! Ai, é um guarda! Sai guarda! Sai guarda! Sai guarda! Sai guarda! Ha! Mas não! Sinemoro! É um guarda gordo estranho! Ah! Ele me pegou! E agora? Vou começar de novo. Tudo bem. Vamos lá de novo. Sai guarda! Sai guarda! Sai guarda! Sai guarda! Aí! Finalmente! Já tá! Eu fiz a outra vez e ele me pegou e ele me colocou de volta na entrada. Ele é um guarda muito daora! Sai guarda! E ele me colocou de volta na entrada. E aí ele voltou para o lugar dele. Por que que ele fica fazendo isso? Será que ele ganha bem? Bom, gordinho ele é, né? Deve comer bastante. Então deve ser uma boa ser guarda de prisão kawaii. Próxima vez eu vou mandar currículum para isso. Ah! O guarda eu caí! Ihhh! Ihhh! Agora ele não consegue me pegar. Agora ele vai voltar. E eu vou continuar. Continuando. Continuando. Eu não vou cair com as minhas perninhas curtas. E é isso aí. Continuei. Ihhh! Agora respawn? Mas não tem que respawnar nada. Vamos subir. Voar, voar. Subir, subir. Ir por onde for. Descer até o céu cair. Não, é subir. Subir até o céu cair. Treinamento de segurança ou cantina? É lógico que eu vou para a cantina. Eu quero comer. Eu não posso ir para a cantina. Tá fechado. Não dá para entrar na cantina. Eu tenho que ir para o treinamento de segurança. Então. Tá bom. Então eu vou para o treinamento de segurança. E... Ui! Eu não acaso! Como que eu vou para lá? Tá bom. Vou tentar de novo. O que que é isso? Uh! Refrigerante. Ihhh! Uh! Eu estou... Eu estou doidona! Uh! 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 Eu estou doidona! Uh! 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 To cansado! To cansado! Cansei! Uh! Que arrotão! Meu Deus! Uh! Saiu até o espírito de dentro de mim. Espírito do refrigerante. Encontre uma escada. Aonde eu vou encontrar uma escada? Que não tem? Que não tem? Oi pessoa! Boa! Deve ser aqui! Aqui tem uma escada. Então, vamos encontrar a escada aqui. Vamos botar a escada onde deve ser botada. Porque ali eu posso abrir! Isso! Aqui! Agora eu... Eu não alcanço. Pera aí. Tem que mudar a escada de lugar eu acho. É, não alcanço. Tem que mudar a escada de lugar eu acho. Vou botar a escada aqui. Não. Eu boto aqui. Aqui. Aqui será que dá? Aqui será que dá? Ih! Eu pulei a escada inteira. Não. Mas eu acho que não dá não. Por ali. Que... Será que dá agora? Deu! 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 Agora deu! Agora deu! E agora? Onde tudo irá me levar? Um ventilador. Uh! Tá meio frio aqui. Por causa desse ventilador e espinhos da morte. Para de tentar me vender coisa! Inferno! Vamos continuar. E um monte de canos que eu tenho que subir. Vamos lá? Eu vou subir. Cano. Subi cano. Subi cano. Subi cano. Parece que ele tá falando subi cano. Subi cano. Subi cano. O que é subi cano? Não. Subi cano. Tipo. Parente do pucano. Subi cano. Feche as válvulas. Tá bom. Vamos fechar uma válvula e eu caí. Minhas perninhas curtas. Aqui! Fechei a válvula. Agora eu posso passar. Ué. Tem mais. E eu não alcanço. Calma lá. Ah. Tem do outro lado ó. Agora eu vi. Mais rápido que descer a escada do jeito normal. Pular. Fechei mais uma válvula. E ali tem mais uma válvula. Eu vou lá fechar. Muita concentração. É. Fechei. Fechei todas as válvulas. Agora eu acho que deve dar pra pular e subir e seguir no meu caminho de sair dessa prisão kawaii. Porque eu sou muito fofinha. E... E... Ai não. Ufa. Ainda bem que eu caí no cano. 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 Horrível. Horrível. Desculpa. Muito ruim. Agora sim. Como é que eu subo? Eu sou muito baixinha. Ah. Consegui. Vamos continuar. Com muita concentração. Porque eu sou larga. Apesar de ser perninhas curtas, minhas perninhas são largas. Então é perigoso eu cair. Então eu tenho que me concentrar um pouco aqui. E... Pula. Pulei dentro do cano de vento. Do duto de vento. Na cano de vento. Um duto. Um ventilador. Acho que é pra ir pra ir. Não tem outro lugar pra ir? Iaaah. Pula. 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 Uaaaah. Pula. 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 Mais um. Consegui. 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 Quase caiu. Mas consegui. Ufa. Acabou. Acabou os ventiladores. Vai com frio de qualquer jeito. E agora... Mais um ventilador. Eu tenho que cair. Isso. Caí certinho. A gente tinha que cair. É profissional. Aqui é uma capivara profissional. Nossa. Quantos... Quantos bichinhos gordinhos. Para de tentar me vender coisa. O Sinamorol cozinheiro. O que eu faço com o Sinamorol cozinheiro? Garra o chefe. Não é garra. É Sinamorol. Sinamorol o chefe cozinheiro. Comida zuca. Eu acho que deve ser isso aqui. A comida zuca vai me... Me jogou comida. Vai. Ai, eu tô mais lenta. Vai. 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 Tem que jogar comida nele. Vai. 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 Falta pouco. Falta pouco. Ih. Desmaiou. Eu desmaiei o Sinamorol cozinheiro. Das trevas. Monstrão. Que queria fazer ensopado de capivara. Não pode. Uh, mais um refrigerante. Para de tentar me vender coisa. Eu vou rolando. Ai, minha cabeça. Caramba, quantas coisas que estão tentando me vender. Para de tentar me vender coisa. Onde tem que ir? Tem que subir a escada. Só pode ser isso. Só tem isso. E agora tem mais um ventilador para passar frio. E tem lasers. Da onde surgiram esses lasers da morte cortantes? É muito perigoso isso. É para não deixar as capivaras escaparem. Mas eu sou uma capivara especial e eu escapo. Tá vendo? Eu escapei de tudo. Escapei. E uma aterrissagem macia. Use tábuas de metal para atravessar. Tá bom. Muito útil. Muito ajuda, né? Não é como se a gente estivesse em um lugar tipo uma prisão. Que não é para escapar. Opa, estamos em uma prisão. Ah, que coisa. Mas tudo bem. Eu vou escapar. Vou colocar aqui. Eu acho que eu não pulo até lá não. Minhas perninhas não aguentam não. E vamos lá. Pegar mais um. Tem três, né? Dá para colocar três. Então eu vou pegar. E vou colocar aqui. Aí eu nem vou precisar pular. Nem vou precisar fazer força nos meus joelhos. Porque meus joelhos são curtinhos. E não dá, né? Não dá. Não tem como. Vamos lá. Concentração. E escapei. É, ainda não escapei de tudo, né? Tem um robô gigante do Cinema Roll. Ganhei uma bazuca de comida. É a bazuca que eu tinha guardado. Eu não sei onde eu tinha colocado. Mas aí ela apareceu de novo. Tem que atirar nos braços dele. Ah! Um braço foi. Um robô mecânico de Barry? Quem é Barry? Mas é um robô mecânico Cinema Roll. Vamos lá. Vai, 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 vai. E aí mesmo assim ele está tentando me vender coisas. Eu não quero comprar nada. Eu estou tentando sair da prisão. Vocês não estão entendendo? Eu fui preso por ser kawaii demais. Eu sou muito fofinha. Ai, ai, ai. Pronto. E agora, se eu continuar jogando fruta nele... Explodiu! Ele explodiu! E agora? Para onde eu vou? Bom, tem aqui, né? SWAT em inglês. Por que tem que explicar que SWAT está em inglês? Olha, eu posso continuar atirando de dentro daqui. Uh, vai. Ué, só isso? Quebrou já o carro. Acabou a gasolina? Então eu tenho que ir andando. Vamos andando! Atirando frutas para o alto. Um abacaxi. Um hambúrguer. Eu não sei o que é isso. Uma pizza? Uma coisa redonda? Não sei o que é isso. Vamos continuar andando até a liberdade! Aqui não era a liberdade. Aqui não é a liberdade. Aqui é o fim do mapa. Aqui, voltamos. Ah, mais um lobby. Pular! Não, não consegui. Minhas perninhas curtas não deixaram. Vamos tentar de novo. Agora eu consigo. Porque eu sou muito pró em subir. Não consegui! Para de falar que minhas perninhas não quentam. Porque elas não quentam mesmo. Agora eu consigo. Quer ver? E eu só? Não! Só porque eu falei! Droga! 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 Tudo bem. Mas dessa vez eu consigo. Dessa vez vai. Dessa vez eu já treinei. Aquilo lá era só um treino. Só para ver se eu não ia conseguir. Aí agora eu consigo, ó. Tá vendo? Era só um treininho. Ufa! Ai, 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 ai. Quase cai. Agora, subir na escadinha. Um helicóptero! Vamos lá! Um helicóptero! Para de tentar me vender coisa, ó. E agora? Agora sim é liberdade! Eu vou poder sair da cadeia! Uhuuu! Ai, ai, ai. Amanheci de novo na cadeia! É porque eu sou muito kawaii. Eu sou muito bonitinha. Então me prenderam porque eu sou um ameaça à humanidade. Então é isso, gente! Até o próximo vídeo! Fui! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?